A nove meses do Brexit, Inglaterra está dividida. As repercussões da saída da União Europeia não estão calculadas e perante a incapacidade de Theresa May clarificar a situação, várias empresas já ameaçaram sair do Reino Unido. Em entrevista a um canal de televisão britânico, o Ministro da Saúde vem em defesa da Primeira Ministra. É completamente inapropriado que as empresas façam estas ameaças por uma simples razão. Estamos num momento absolutamente crítico nas discussões do Brexit e isso significa que temos de apoiar Theresa May a alcançar o melhor Brexit possível, um Brexit limpo. E o que as empresas querem, eu estive na área de empresas ariais há 14 anos, o que elas querem é clareza e certezas. O aviso do Ministro da Saúde vem depois de Airbus, a BMW e outras empresas europeias terem mostrado a sua preocupação com o impacto do Brexit e posta a hipótese de deslocarem a produção para outros países. A posição de Theresa May ficou assim ainda mais fragilizada, numa altura em que tem de lidar com divisões internas no partido e ainda não conseguiu encontrar uma solução para a saída do Reino Unido da União Europeia com o bloco comunitário.